DJ Boca, DJ Boca, o garoto show de Maceió DJ Boca, o garoto show de Maceió DJ Boca, o garoto show de Maceió Me busco ir Pequer no, si Siento calor Sinto calor, todo duele DJ Boca, o garoto show de Maceió 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 Sinto calor, todo duele DJ Boca, o garoto show de Maceió 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 Eu não aprendi a estar sem ti Sinto calor, tudo duele Sinto calor, tudo duele O que é dia dos namorados, embora que dia dos namorados é todos os dias Mas tem um dia especifico pra você realmente presentear o seu amor Então independente que seja mulher com mulher, homem com homem Ou mulher com homem, importante é amar de verdade, tá bom? Olha gente, eu queria mandar um abraço super esperto pra galera que realmente faz o reggae, tá certo? A Demar Routes, tá certo? Também o nosso Ed Jamaica que tá pra se encontrar aqui A gente agradece de coração E a gente agradece também a Elton Veras Grande, realmente, incentivador do reggae Simpatizante, a gente só tem a querer agradecer A essa rapaziada que realmente tá trabalhando muito com o reggae, tá bom? Não esquecendo dos bairros, né? O pessoal da Ponta Terra, Ponta Grossa, Zona Sul O pessoal da Barra Nova, Marechal Deodoro Muito obrigado pela presença de vocês Você que é realmente do tabuleiro Do Vilagem Camperto e Graciliano Ramos Muito obrigado pela presença Dizendo que a Reggae Night é show Com certeza Hoje é a gravação do sexto DVD Do nosso companheiro Boca, tá certo? Então, em nome de Ponte Radical Infor Music Rafael Produções Eu tenho o prazer de fazer a contagem regressiva 5 4 3 2 1 Com vocês DJ Boca Atenção para a contagem regressiva É isso aí rapaziada Boa noite galera Boa noite galera Belezinha, belezinha Como é que é? Vem debochar Alô grupo Ragamania É show pra galera Alô Leandro Beira Tua É pra galera curtir Como é que é? Como é que é? Vou começar Todo mundo a dançar Show balança Canta Com essa galera Dançando Só no swinga Quebra Es gatinha chegando Show e balança Cantando E povo todo Quebra É pra chegar Junto Rangue Nath DJ Boca Ao vivo Toda essa galera Vai dançar Você não pode vacilar Vem Vem Chega pra cá Todo mundo a dançar Show balança Canta Com essa galera Dançando Só no swinga Quebra Es gatinha chegando Show e balança Cantando E povo todo Gostando Vem dançar Também Até suar Vamos agitar Toda essa galera Vai dançar Você não pode vacilar Vem 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 Todo mundo dançando Só no swinga Vai 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 Vem Vem É sucesso Chega pra cá É só animação Vem Vem Show e balança Show e balança De Uberá Vem 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 É sucesso DJ Porcão Vivo Vem 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 Dançar Dançar Vou dançar Com você Quero te conquistar Quero beijar Tô boca Quero ser Você Mina Venha Para mim Só quero te abraçar Porque você é a gatinha Que eu quero ficar Quero te colocar Dentro do coração Dançar Contigo batendo Com empolgação, venha comigo arrasar Vem botar pra quebrar Toda essa galera amassa aqui Show e balanço Vai, vai, vai É pra debochar legal ao vivo Manoel Ruth, saia Show e balanço Quebra, quebra Toda a galera do balanço Só no clima Timberá, bota pra quebrar Esse é o grupo de dança Lagamania Junto DJ Boca Ao vivo Chama-se aí, ó Oi Como é que é? Ao vivo É sucesso Chama-se A berracha é conhecido como Calo Pedra É DJ Boca na área Tocando Sucesso DJ Boca O garotinho Estiloso Um ponto final Largos dias Llenos de ti Homem é que é a sem sequência Pedra Pedra DJ Boca Na área Dentro de mim É sucesso E trai um nome É o Ignatio Cada rincão Inaprendido a estar sem ti Hoje eu queria escrever uma canção Que não falo de ti Porque estás em todas partes E te vi partir Hoje quem me fará sentir como aquele que fui Que viverá este invierno Sim Sinto calor É pedra É sucesso Homem é que é Sinto calor Sinto calor É sucesso Regnati Regnati Sinto calor Alô Marcelo Pedra Sinto calor Sinto calor Sinto calor Sinto calor Sinto calor Sinto calor Esse é o DVD pra galera DJ Boca Regnati Sucesso Maceio Muita pedra Pedra DJ Boca O garotinho em estiloso E ponto final Dias que desesperam buscándote Quem le dirá mis sueños Que te ha despertado Por largos dias Llenos de ti Viven tristes Dentro de mim E trae tu nome Por cada rincón Eu não aprendi A estar sem ti Sinto calor É a sequência Pedra DJ Boca Ao vivo Sinto calor Sinto calor Todo duele Sinto calor Todo duele Sinto calor O garoto show O garoto show De Maceio Daniel Produções de evento É a sequência Comigo DJ Boca Alô Daniel Se liga Se liga Pedra É a docentaria Regnati Gravação do sexto DVD Para a galera Segura Segura Vai Essa daí é diferente Chama-se na versão Do passarinho rasta Segura Ai Passarinho Cabeça Escuda Na versão Ei Mr. Puta Regnati Sucesso Comigo De Jesus Oca Ao vivo Quando eu te Poulo me sei Oca Pedra Eis Oca Diz Oca Alô Se liga Me Me Poulo É Oca É Oca É Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, yes Ei, Mr. Pusta, I beg you, please don't put a job Ei, Mr. Pusta, please don't put a job Ei, Mr. Pusta, I beg you, please don't put a job Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah Essa é a sequência Pedra, alô DJ Marcelo Pedra, o som é belezial Hey Mr. Blue Star, I make you play on my show Cause I'm living an awful lot, I don't wanna move down on tonight All I need is a roof over it, and I maintain and I need my breath Don't go away, I'm living an awful lot, I don't wanna move down on tonight Cause I'm living an awful lot, I don't wanna move down on tonight Oh yeah, I don't wanna move down on tonight Estudio Mija Play, rap em racha Alô Daniel, DJ Toca, Câmera Man All they can is only to live, from 15 to 21 They have been killed by Babylon É a nova versão do Pássaro Racha Hey Mr. Blue Star, I make you play on my show Hey Mr. Blue Star, I make you play on my show Cause I'm living an awful lot, I don't wanna move down on tonight Esse aí é a danceteria, Reg Night, comigo DJ Boca Tocando pedra pra galera curtir legal, é sucesso Tem mais um aí comigo DJ Boca e o grupo Produções Eventos Segura É na sequência toca na versão da Birigat Omequinha vem se quebrar, pisa pisa, é DJ Boca DJ Boca, o garotinho investidoso Um ponto final Segura, olha a sequência do DJ Boca Olha o vigor, Reg Night, Reg Night É DJ Boca, sete DVD, é o tipo pra galera E aí Espírito, firmeza? Beleza, boa, vem, com os medos, garotinho investidoso Vai, Beto, chata Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando Seu jogo sensual, minha conquista, me domina Descendo até o chão, parece uma garotinha Vou fazer o que se já tô enfretiçado Seu jogo de cintura, esse requebrado Vem gatinha, vem novinha Vem cinderela, vem rodarista Eu vou te ensinar a fazer um gigado Desce, soube, nesse rebolado Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando 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 Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando Duas gatinhas, loira, morena A speed dos senhores, tá enfranicendo Model posição, uísque e charuto Guapa demais, relíquia do vulco Fazendo orgia, me enlouquece Tirando a roupa, você é muito sexo E dedinho na boca, chamando atenção Olhou para mim, pro blim-brim do meu cordão Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando Desce, sou, senhor, está mandando Desce, sou, gatinha, vem requebrando Pega a versão da Biriquete, é sucesso DJ Poker Tô ouvindo a melhor sequência, a melhor sequência Esse é o jogo sensual, me conquista, me domina Descendo até o chão, parece uma garotinha Vou fazer o que se já tô enfetizado Seu jogo de cintura é se requebrando VEM VATIA VEM VEM VATIA VEM VAMIZINHA VEM SEGERA VEM DA LISCA EU VOU TE ENSINAR A FAZER UM GING DO NESTE SOB N bladesbad ESSO SENHOR ESTÁ MANDANDO ESSO GATINHA VEM REQUEBRADO ESSO SENHOR ESTÁ MANDANDO ESSO GATINHA VEM REQUEBRADO Desfoco, o senhor está mandando Desfoco, a tinhada é requebrando Duas gatinhas, loira, morena Speed dos senhores, tá entrando em cena Motel posição, uísque e charuto Guapa demais, relíquia do vulco Fazendo orgia, me enlouquece Tirando a roupa, você é muito sexo Dedinho, não fica chamando atenção Olhou para mim, pro brilho do meu cordão Desfoco, o senhor está mandando Desfoco, a tinhada é requebrando Desfoco, o senhor está mandando Desfoco, a tinhada é requebrando Galera de união Desfoco, a tinhada é requebrando Desfoco, o senhor está mandando Desfoco É sucesso, a galera do São Legal É pedra, é o Ignat Beleza, na versão da Biriquete Sucesso, pra galera curtir É a dança, você daqui, ó Tá no DVD, assim É diferente, é diferente, escuta aí, ó É na diferença, toca comigo E o J. Portalo, Daniel Produções é feito E o J. Portalo, o senhor está mandando E o J. Portalo, a tinhada é requebrando O J. Portalo, a tinhada é RE渡 ou o J. Portalo, o senhor está mandando Sin in a decamp, principalities and powers of the crown Cronistia, who? Stole Babylonian garment, who? Bitch, I make a seem like it can them, Christian, stop, bro Sin in a decamp, principalities and powers of the crown DJ Zetek, Naria, galera da barra do Sotoconho É sucesso, reggae night I'm every good man, and every jokes man Every politician with them, only tricks on But make sure you're over under the blood of the lamb Be cramp and paralyze all evil those plan Forget religion and denomination Agonize, centralize, we have to take a step Ah, who? Stole Babylonian garment DJ Marcelo Pedra Bitch, I make a seem like it can them, Christian, stop, bro Sin in a decamp, principalities and powers of the crown Well, me say, ah, who? Stole Babylonian garment Me tell me you can see like it can them, Christian, stop, bro Sin in a decamp, principalities and powers of the crown Me take a look, see what I go and in a this time So much corruption and war and crime Man, see them a shatter and a dem run by the line Man, what not? Is all the fear, matter of time I see, nation a fight against nation A fight with power and a fight with dominion Like them fi God say, ah, Jehovah got the highest one Lord, 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 King, there's no other one Ah, who? Stole Babylonian garment Ah, who? Me, Jamaica seem like it can them, Christian, stop, bro Sin in a decamp, principalities and powers of the crown Ah, who? Stole Babylonian garment Ah, who? Me, Jamaica seem like it can them, Christian, stop, bro Sin in a decamp, principalities and powers of the crown Me can't believe we have so much change, plus fear, mile On this little island, you a get so wild But we to get so vile, we to get so spice So we to attain a dem a part of the smile Because a fear negative dem injekin a the child Teach em fi fossa, nah, teach em fi fight Ah, dem a promote a fear, war and strife And an teach em, bow, yes, show of the prize But ah, who? Stole Babylonian garment Ah, who? Me, Jamaica seem like it can them, Christian, stop, bro Sin in a decamp, principalities and powers of the crown Ah, who? Stole Babylonian garment Must find a way if you get rid of here Cause you can move on with the nation Selfless nation Belezinha, Arianna e Chuta Figura Chama-se Arianna dos Piotes Sous-titrage ST' 501 Hey, yay I'm Gremlins Chama-se Arianna Put singin' Maix Chama-se Arianna mi É o Sobiariana Pedra, Leg Dati, é sucessor, I.J. Pocá. Baby, cause in the dark, can't see shine your car, and that's when you need me there, with you I'll always share. Because, I'm the first time we show you a car, don't you know what you want to do, and that's when you need me there, with you I'll always share. DJ Pocá, sexto DVD, Alô, baby de pedra, Ricardo Raja, escuta aí, Ariara, 2008, Alô, Perdi, segura, DJ Pruxo no reggae, DJ Walston, Daniel Produções de evento, filmando tudo, Reggae Night, DJ Pocá. Yeah, 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 yeah. There's lots of things, will never come in between, you're part of my entity, here for infinity. When the world has took its part, when the world has dealt its cause, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Alô, Felipe, na área Felipe da Mancha, gosteira aí, ó É o Reggae Night, o DJ Porca É a Bragatinha Não let we still have each other You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella Ela, ela, eee, eee Under my umbrella Ela, ela, eee, eee, eee Under my umbrella Ela, ela, eee, eee, eee Under my umbrella Ela, ela, eee, 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 eee You can run into my arms It's okay, don't be alarmed Come and answer me There's no distance in between I'm gonna let the rain pour I'll be all you need and more Because when the sun shine, we shine together I told you I'll be here forever Said I'll always be your friends But no promise to get us to the end We've never been screaming more than ever Know that we'll still have each other You can stand under my umbrella You can stand under my umbrella Ela, ela, eee, eee, eee Under my umbrella Ela, ela, eee, eee Under my umbrella Ela, ela, eee, eee Oh, baby, it's raining, baby, come into me, come into me It's raining, oh, baby, it's raining, you can always come into me, come into me It's raining, it's raining, come into me It's raining, oh, baby, it's raining, you can always come into me It's raining, oh, baby, 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 it's raining, oh, baby E aí DJ Boca, um garoto show de passeio Bom, Betiê, é sucesso o grupo La Galania, DJ Boca, DJ Boca, DJ Boca, Rack Night, Alossandro Marley É o DJ da casa, Rack Night, DJ Marcelo Pedra, DJ Brux na área O Alisson, Ricardo Racha, David Pedra, DJ Eden Marruda, Ed Jameica É o sexto DVD pra galera curtir ao vivo Como é que é? Daqui a pouquinho participação A Merracha É sucesso como é que é aí, ó Segura! Gabriel Produções e Avento É o Padrocínio da Fonte Radical Alô, é o Geno, é a fonte Rafael Produções e Avento Alô, é o Garoto show de passeio E aí E aí E aí É a sucesso DJ Boca, Grupo Rack Mania Pra galera curtir, ao vivo É o sexto do EPT Pra galera se balança aí, ó Alô gatinha Versão pra ela, maga debochada Beleza, na versão da Pra galera curtir legal Tem mais um aí, essa aqui é Pedra de Raiz Escuta comigo, DJ Boca É a superpedra A galera se balança aí, ó No abeliz a heart, my love will have fun But still the wicked people ignoze him So we take a heart along with himself I'm here, I'm here of anyone I'm here, I'm here, I'm here, I'm here I'm here, I'm here, I'm here I'm here, I'm here I'm here, I'm here How could the wise man build his house on the sand? How can the foolish man build his house on the rock? He ain't got no is done No is done Take it, my brothers, take it The wise man build his house on the rock The foolish man build his house on the sand? Hey I'm here, I'm here, I'm here, I'm here How can the foolish man build his house on the sand? Beleza, sucesso pra galera curtir Nani é o Produções de Efeito, filmando tudo Segura aí Alô, Fergui, Nani Remember that job just by your side For I was a soul who was lost And my life was in dismay For among evil forces in which I played Guns and ammunition Were my chosen way of mine With God-bearing people I chose to strive For all of the lives that I've taken They can never be replaced But still Jaja chose to remember my face Though I never lived like he wanted I'm still mindful of what he taught me So now I beg and plea I'm on my bending knees Godfather you rescued me I've got the scars to show I barely made it a long life's road Cause when my life got dark He was the only spark He was the light at the end of the road When I was a young boy Growing up in August town We ate from the same pot We were iron twins all around From Gorda to Kola Recona From Rockers to Jungle to Tire Crisis to Dreadites and River all around And then the football ground became a battlefield And my life seemed so surreal People were fighting all around But I helped you to stand my ground Only Jaja Only Jaja Would have helped me to stand my ground Though I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me So now I beg and plea I'm on my bending knees Cause father you rescued me And I've got the scars to show I barely made it a long life's road Cause when my life got dark He was the only spark The light at the end of the road Never lived to please him Never lived like I should É sucesso DJ Poca Ao vivo Na área DJ Manal Rouge Patrocinho Dele Luciano Empresário de DJ Manal Rouge I've lived and I've learned I've made mistakes along the way É o son de Abelildo Muita pedra Now I beg for forgiveness Each day as I try to pray Each day as I try to pray So take it from me son You can change the world today And I'm living proof Living proof that crime doesn't pay For I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me I was mindful of what he taught me So now I beg and plea I'm on my bending knees Cause father he rescued me And I've got the scars to show I barely made it along life's road I barely made it along life's road Cause when my life got dark He was the only spot The light at the end of the road So I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me So now I beg and plea I'm on my bending knees Cause father you rescued me And I've got the scars to show I barely made it along life's road Cause when my life got dark He was the only spot The light at the end of the road So I never lived like he wanted I was mindful of what he taught me I'm on my bending knees I asked father please Father you rescued me And I've got the scars to show I barely made it along life's road As my life got dark He was the only spot The light at the end of the road I never lived Never lived I never lived The way he wanted me to I never lived Lord I tell you Now I'm practicing my religion The light at the end of the road Beleza, é o som de abelido Presença marcante Red Jamaica Toca mais um aí, ó Pra galera E esse DVD tem um patrocínio Da Lojas Ponte Radical Alô, é o gênio Escuta no Marconde É sucesso É o som de abelido É o GVT ao vivo Regnate DJ Pocca Alô, Arnaldo Alô, Peri Raya Sondro Marley As well as his fulis Já must be better É especial pra ela Minha cunhada é Cristiane Termination about beginning The Irish purging lion Yapa and whirlwind Man come river Barreta As well as his fulis Respect Qua bless Man As yes, my lord Respect Qua bless Man As yes, my lord Respect Qua bless Man As yes, my lord It's that illusion Multifold So hard Tasha Medi Yoh Tasha Medi Yoh 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 Li Yoh 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 É sucesso Marcote Pedra DJ Pocca Ao vivo Não cederia Regnate Alô Zé do boy Zé do boy Rafael Produções Efeito Rio Novo Música E aí 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 Regulando a man, a menial task About the boss, about the task That's a media harm, that's a media harm You live up our hands in a death, hey Wickedness must pass it away As well as the police shall must be better Upon the wind, we come reverberate as one a god Respect for blessed man as yes my lord Respect for blessed man as yes my lord Respect for blessed man as yes my lord Survival group up, group up in the wild Survival fucking as an unloved child No doubt we king will be distinguished crime And the girls just don't, brother, like it And the girls just don't, don't show me And the girls just don't, don't show me Beleza, sucesso, pra galera curtir, o som de Marconde aí É mais uma, pra galera se ligar aí, ó Alô, debochada, vem debochar comigo, debocha A gatinha vem dançar, na vinhave rebolar, 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 na vinhave rebolar Nesse ritmo feceiro, convido as boneiras, véi Ritmo maneiro, convido as piriguetes pra quem toma pressão De frente, de lado, no estilo reggaeton Brigaça de leleu, a gatinha se amarra P.A.P.O. MC papo na barra, deixa a vida me levar Eu sou um nobre, pode crer futuro, ex-pobre A gatinha vem dançar, eu sou do reggaeton Novinha vem rebolar, eu sou do reggaeton Ela quer pressão, eu sou do reggaeton Talenta, 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 talenta Reggaeton A gatinha vem dançar, eu sou do reggaeton Novinha vem rebolar, eu sou do reggaeton Ela quer pressão, eu sou do reggaeton É o sucesso, é o seu do reggaeton Essa é a sequência comigo de Jeboca Grupo de dança do Agamania É show em Alagoas Pra galera curtir É sucesso Isso aí é o reggaeton A gatinha vem dançar, eu sou do reggaeton Novinha vem rebolar, eu sou do reggaeton Daqui a pouquinho fazendo parte do Sexto DPT Tocando uma super pedra Pode crer futuro, ex-pobre A gatinha vem dançar, eu sou do reggaeton Novinha vem rebolar, eu sou do reggaeton Ela quer pressão, eu sou do reggaeton Talenta, 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 talenta Reggaeton A gatinha vem dançar, eu sou do reggaeton Novinha vem rebolar, eu sou do reggaeton Ela quer pressão, eu sou do reggaeton Talenta, 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 talenta Reggaeton Esse aí é o grupo de dança, Lagamania, o DJ Redemba Roots, na área, Pedra, comigo, DJ Boca. Beleza, esse aí foi o grupo de dança, Lagamania, é o som da criança. Daqui a pouquinho o som de amor sem fim, tem Pedra. Segura, como é que é? Eu dou o bem, eu quis tudo de... É o vivo, é sucesso, é o som da criança. Daqui a pouquinho tocando alguém sem fim. Agora só falta pra gente é fazer acontecer Um lugar onde a gente viva em paz Onde a desigualdade tem a fim As crianças da minha terra não morram de fome Onde a desigualdade tem a fim As crianças da minha terra não morram de fome E se você, Eirê, abrir seu coração И eu ir Rebo de a Pedra E vai saber Que tem que acontecer e se cumprir A redenção Tarda mais a de vingar A justiça tenho ainda na esperança A desigualdade tem a fim As crianças da minha terra morram de fome A desigualdade tem a fim As crianças da minha terra morram de fome Tudo aqui da flecha, vamos! Quem sabe quando dá pra gente fazer consciência As crianças da minha terra morram de fome Tudo aqui da minha terra morram de fome Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas sem sentido Você é o meu pai E eu estou com medo Não te engana! A noite sempre mudou Somente o sonho ameniza a minha dor Mas e depois? Quando o dia clarear Quero viver o teu sorriso pra olhar Eu canto no mar pra não lembrar você Alô, Berk, é só pegar uma gatinha e dançar Legal, eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro Tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Perdi o jogo e tive que te ver partir E a minha alma sem motivo pra existir Já não suporto esse vazio, quero me entregar Ter você pra nunca mais não separar O seu praxe perfeito no meu coração O teu sorriso é chama da minha paixão Mas é fria a madrugada sem você aqui Só com você no pensamento Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro Tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permaneço sem amor, sem luz Meu ar, meu chão, meu chão Meu ar, meu chão é você Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Não esqueci do meu orgulho pra você voltar Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Segura aí, ó Mais uma exclusividade Ah, bem rasta, bem rasta Meu chão, meu chão, meu chão, meu chão Um abraço, meu chão, meu chão, meu chão Um abraço, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão E aí, ó E aí, ó Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção Aperta, forte o peito, é mais que uma emoção E aí, ó E aí, ó Ã E aí E aí E aí Aperta, apera, apera e a atua Segura, que uma emoção Sim, 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 sim O CIDADE NO BRASIL Se ligando, Martel. E um abraço para o meu amigo Boca, hein, da Mata Serigana. Na gravação, então, desde que vem. E um abraço para o meu amigo Boca, e um abraço para o meu amigo Boca. Revisão, seis dias, quatro, três anos em Michigan. E um pouco alibaba, e um pouco sangra em Chapa. E um pouco sangra, hein, da Mata Serigão. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Alô, DJ Marcelo Pedra, escuta como é que é Marcelo Pedra, 2008 Escuta, DJ Marcelo Pedra, qualidade Escuta aí Daniel Brabos, fãs e atentos Essa já é sucesso na Ragnati Ragnati, DJ Polka Esse garoto é show, eu sou show Alô, gatinho, beijão É DJ Polka, esse é moral na área Toca, toca, Pedra E junto, grupo Lagamania É show em Alagoas Não te engana Você curtiu aí a terrácia O homem é que é Daniel Brabos, fãs e atentos É o Egg Night Alô, Sandro Barley Sandro Barley Na área Alô, Arlau, do Lina, Arnaldo Lina, Alô, Mery E toda a turma do reggae Do Andares Do Andares Galera Do Vilagem Confeste É DJ Polka, esse garoto é show Alô, Luciano Patrocínio Empresário do Manuel Ruas Marcelo Pedra Marcelo Pedra Marcelo Pedra É sucesso Alô, Marcelo Pedra Agora tá no ponto aí Tá no pique certo Escuta aí Essa é a galera Da ponta da terra Pessoal pra ela Sida do reggae Alô Berg Alô, Berg na área Alô, Marcelo Pedra Alô, Marcelo Pedra Pra galera Belezinha, o som de Marcelo Pedra É muita pedra Danceria Alô, Marcelo Pedra Alô, Marcelo Pedra Alô, Marcelo Pedra Alô, Marcelo Pedra Graver devant derriê Colle-les, colle-les, serre-les Graver devant derriê Laisse-moi te balancer C'est la première fois que je te prends dans mes bras Laisse-moi te balancer Alô, Marcelo Pedra Traver devant derriê Traver devant derriê Traver devant derriê Traver devant derriê Laisse-moi te balancer Laisse-moi te balancer Traver devant derriê Traver devant derriê Laisse-moi te balancer Laisse-moi te balancer Traver devant derriê Laisse-moi te balancer C'est menace-moi-même Qui vient sur la piste Plaule-les, brent café Pour t'oùs les gueaux Pour t'oùs métissa En plus, dax ambour à ragaz Com유-poste verrim Ponte-was-ma-bröll C'est not Coach right D Ort rhino C'est menace-moi-même Qui vient sur la piste Plaule-les, brent truth Faut t'oùs les gueaux Pour t'oùs métissa En plus, dax N'placepour à ragaz Com유-poste verrim Ponte-moi-marre C'est not Coach right RORY Abraham Abs Higher Punch and Flugha Grape-tac Absalmeй, Lost outside, Fran shalme, Lat importing Absalmei, Lost outside foroto Abrим Absalmei, Lost outside foroto Prototoра Trappé, lado e lágrimas Qualé sere Trappé, lado e lágrimas Realmente balancé Trappé, lado e lágrimas Beleza, beleza, esse aí foi o grupo de dança, lagamania pra galera E um, dois, é, dose dupla na área, detonando aqui, sequência, regnite Bruxo Alistão, detonando aqui no DVD do DJ Boca, é o sexto pra fazer sucesso em Maceió Legal demais aí, galera do reggae, a dose dupla de Maceió Alistão Na área, bruxo do reggae, no clima pra ti, escuta assim Em Maceió Isso é reggae, agora bem melhor Exclusiva Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Meu amor É imíso do Meu amor É imíso do Isso é reggae Agora bem melhor DJ Warstock O DJ das pedras preciosas Só quero te lembrar, de quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imíso do O meu amor É imíso do DJ Warstock O DJ das pedras preciosas A chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É imíso do 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 O meu amor O meu amor É imíso do O meu amor É imíso do O meu amor O meu amor É imíso O meu amor É imís do O meu amor O meu amor Have you ever seen the rain? I want more Have you ever seen the rain? Coming down in the sunny day Yesterday, the days before It's only called the rain, it's hot I know Been that way for all my time Forever on its goals For the surface of this world I know It can't stop my water I want more Have you ever seen the rain? I want more Have you ever seen the rain? Coming down in the sunny day DJ Walliston Massacre Das Pedras Preciosas DJ Walliston O DJ das Pedras Preciosas Yes, I played the days before It's only called the rain, it's hot I know Been that way for all my time To forever on its goals For the surface of this world I know It can't stop my water I want more Have you ever seen the rain? I want more Have you ever seen the rain? DJ Walliston O DJ das Pedras Preciosas Coming down in the sunny day I want more Have you ever seen the rain? I want more Have you ever seen the rain? I want more Have you ever seen the rain? I want more Have you ever seen the rain? Coming down in the sunny day Beleza, você curte aí DJ Walliston Bruxo do reggae Toca mais um aí Pra sair no DVD Munizinho, sexto DVD Aqui na danceteria Regnati pra galera Já que hoje é dia dos namorados É só pegar e beijar na boca Toca o melão da chuva É sucesso Danceteria Black Knight DJ Boca Melão da chuva Alô, neguinho do reggae É pros casal apaixonado Alô, Daniel Produções e efeito DJ Boca Boca Alô, galera de matriz Olha o cara Chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor É justiça que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Tá muito longe Alô, Zé do Boi Zé do Boi na área Zé do Boi Patrocínio Chuva Traga o meu benzinho Hoje preciso de carinho Te assustar Ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos picos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar É o sucesso Melão da chuva Chuva Traga o meu benzinho Hoje preciso de carinho Te assustar Pra não me deixar triste assim Alô, DJ Mister Valdeci Olho para a chuva Aquela abraço Mister Valdeci Ela vejo meu amor Esta chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor Tá muito longe Foi Com a chuva que caiu Ô gente Por favor Pra ela Vá contar Que o meu coração Se batiu Chuva Traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela Pra não me deixar triste assim O ritmo dos picos ao cair no chão Alô, Bobi Rutz Tudo pronto aí? Só me deixa relembrar Ela quer que eu não fique a esperar em vão Alô, Bobi Rutz Se liga Vai chorar Chuva Traga o meu benzinho Pois preciso de carinho É Daniel Produções e evento Diga ela Pra não me deixar triste assim 30, 30 e 4, 29 e 9 e 6 Hoje preciso de carinho Diga ela Pra não me deixar triste assim 8, 8, 37, 91 e 11 Daniel Produções e evento Chuva Traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga ela René Azambelo da Chuva